Cara, conta um pouquinho da história, da sua trajetória, você começou a treinar aos oito anos, né? Comecei a treinar aos oito anos, né? Era kickboxing, quando eu comecei a treinar, eu, na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Então, até os meus oito anos, eu fazia natação, competia na natação, e até um dia que eu fiquei doente, né? E eu sempre, quando acabava a natação, ia assistir o treino que o Nato dava lá na performance. E eu assisti o treino e tal, daí um dia eu fiquei doente, não podia nadar, mas eu falei, você não pode nadar, mas vem fazer um treino, então. Aí comecei a fazer o kickboxing, não parei mais, né? Aí peguei gosto, larguei a natação e fiquei na luta. E por que? O que você ficou doente do que? Que não podia nadar? Eu tinha pegado alguma gripe, não lembro direito o que era, eu tinha ficado doente, né? Daí não podia entrar na água, né? Daí falava assim, vai lá treinar então que... Mas trocar a porrada pode. Trocar a porrada pode. Na época não trocava ainda, né? Na época era bem um basicão. Legal, e você tinha oito anos? Tinha oito anos. Caramba, que legal. Oito anos. Foi na performance, né? Na performance. Legal. E aí a sua mãe também dava aula lá na performance? Minha mãe sempre foi professora de musculação, mas acho que mais de trinta anos que ela dá aula lá, né? Ela ainda dá aula lá? Agora não mais, agora dá aula lá, mas só de personal, né? Ah, bacana, legal. E você treinou, começou a treinar musculação muito cedo ou não? Não, eu não segui o caminho dela, né? Eu já fui pro ramo das lutas, né? Não gostava muito de musculação. Legal. Sempre fui... Você não treina? Nunca treinou musculação ou treinou? Eu treinei, voltei a treinar recentemente, né? É preciso, né? Cuidar da saúde tem que estar em dia, né? Mas geralmente quem gosta de outra modalidade, né? Às vezes é futebol ou luta, enfim. Geralmente a pessoa não gosta de fazer musculação. É que é parado, né? A gente tá acostumado ali no treino de luta que é muito movimentado, aeróbico, né? É intensa toda hora. Cada hora você faz um exercício diferente, né? Então é difícil você acostumar com a musculação, né? E eu também nunca gostei muito de fazer força, né? Até o Nato falava assim, nossa, você não gosta de fazer força, mas você tem que fazer força, né? O pessoal chamava de Maza, né? Maza. Abreviava o Mazarop. É o apelido do apelido, né? Legal. E aí você começou a treinar lá com o Nato com oito anos, né? Você falou que era kickboxing. Era kickboxing. E qual que é a diferença de kickboxing, boxe tailandês e muay thai? Então, o boxe tailandês é o muay thai em si, né? Muda algumas regras assim, mas a diferença do kickboxing pro muay thai são algumas regras que você tem nos eventos, na hora da competição, né? E também tem alguns... O estilo de luta é um pouco diferente, né? No kickboxing você movimenta mais, você trabalha um pouco mais do boxe. Já no muay thai você trabalha um pouco mais o chute, né? Chute, cotovelada, ajoelhada. Já no kickboxing não. No kickboxing geralmente você clincha, trabalha uma ajoelhada e já volta a movimentação, né? Tem mais movimentação de perna. No muay thai é mais parado, né? Você recebe mais a pancada. Mas só que, é o que eu sempre falo, né? Tem atletas de kickboxing que lutam torneios de muay thai. Tem atletas de muay thai que lutam torneios de kickboxing, né?